Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje você vai aprender uma hidratação efeito chapinha Pra você minha amiga que ama cabelo liso, chapado, escorrido, desmaiado e tudo ágil Pra você que gosta de cabelo super molinho, sedoso, com muito brilho Então essa receita é pra você, tá bom? Bom, essa receita serve pra todos os tipos de cabelos, tá? Tanto pra cabelos alisados que já tem química Como pra cabelos naturais, ondulados Cabelos cacheados também podem fazer, tá? Porque essa receita vai definir mais os cachos, reduzir o volume, o frizz, tá? E vai deixar o cabelo super sedoso, com muito brilho mesmo Eu espero que vocês gostem, tá? E pode ser repetido, gente, sempre que quiser, tá? Sempre que você quiser esse efeito mais liso Quiser facilitar também a sua escova, a sua chapinha Aí você faz essa receitinha que eu tenho certeza que você vai amar, tá? Já vai deixando um joinha, clica no joinha pra ajudar na divulgação desse vídeo E bora pra receita, vem comigo! Você vai precisar primeiro fazer o gelzinho de maizena Pegue uma colher de chá de maizena e acrescente água Leve ao fogo até engrossar e espere esfriar A maizena é ótima para baixar o volume dos fios Reduzir o frizz, deixar o cabelo alinhado, hidratado e com brilho Acrescente a maizena uma colher de sopa de máscara capilar da sua preferência Hoje eu escolhi usar a minha máscara matizadora hidratante da Forever Liss Que é preta, tá? Ela é pra cabelos pretos Quem ainda não viu a resenha desse produto eu deixo na descrição, tá? É uma máscara que eu gosto bastante, tá? Até acabando Agora você vai adicionar uma colher de chá de açúcar Que é muito hidratante, dá brilho, deixa o cabelo também muito alinhado Adiciona agora uma colher de chá de óleo de coco Para alinhar e dar brilho aos fios Se você não tiver óleo de coco, pode usar outro óleo, tá? Pode ser óleo capilar, sério ou outro óleo vegetal E por último, adicione uma colher de chá de Bepantol Ou marca similar, tá? Caso você não tenha o Bepantol, pode substituir pelo soro fisiológico Ou também pela glicerina, tá? O que eu tô usando, gente, é o Depontenol Que é muito bom, ele hidrata, restaura os fios, dá muito brilho Misture bem até ficar homogêneo E antes de fazer a aplicação da receita, lave seu cabelo com shampoo, tá? Lave com o seu shampoo preferido E após o enxágue do shampoo, você vem aplicando a receita em todos os fios Em toda extinção, tá? Todo o comprimento mesmo, principalmente pontas Pode aplicar também próximo à raiz Vai enluvando, envolvendo todo o cabelo com a receita Deixa o tempo de 20 minutos Depois você pode enxaguar e condicionar E finalize como quiser O resultado, gente, é incrível Como vocês acabaram de ver, o cabelo fica super molinho Super soltinho, tá? Pra quem sempre me pergunta pelos comentários, né? Pessoas novas, né? Que chegam no canal Gente, eu não tenho nenhum tipo de alisamento no cabelo A única química que eu uso no meu cabelo É coloração Tonalizante ou coloração preta, tá? Preto natural Pra quem quiser saber a cor do meu cabelo Tá? E eu não faço nenhum tipo de química, selagem Química alisante, progressiva Eu não faço nenhuma Eu mantenho o meu cabelo liso, assim Com escova, com chapinha Com essas receitas, tá? Com produtos, receitinhas Que deixam o meu cabelo mais alinhado Que facilita na hora de eu secar meu cabelo Então eu sempre consigo ter esse liso, assim Super saudável, gente Porque eu trato do cabelo, né? A gente tem que tratar Não existe milagre Secador, chapinha, não faz milagre no cabelo, tá? Você tem que tratar Trata o seu cabelo Se você gosta de um cabelo mais liso Você invista aí nas receitinhas Nem produtos também Que auxiliem nisso Que deixam o seu cabelo mais alinhado Aqui no meu cabelo tem assim, gente De receitinha Pra cabelo liso Então faz um tour aí pelo canal Que você vai achar muita receita Boa, maravilhosa Como essa Que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de clicar no joinha Clica no joinha pra mim, tá? Compartilhe esse vídeo com as suas amigas Suas amigas que gostam de cabelo liso E também eu peço a vocês Que se inscrevam no canal Que ainda não foi inscrito, tá bom? Fiquem todas com Deus Um mega beijo E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Espero vocês Tchau